Estou tendo o prazer de receber hoje aqui na cidade administrativa o ministro Sérgio Moro, que veio aqui trazer notícias boas para nós sobre segurança pública. Apesar das dificuldades financeiras do estado de Minas, nós temos melhorado a grande maioria dos índices de criminalidade. E estamos tendo todo o apoio do governo federal, não é isso ministro? Ex-governador, vim prestigiar aqui o trabalho do governador Daniel Zema e da sua equipe, do general Araújo, aqui presente. É importante que nós trabalhemos juntos em prol da segurança pública. O governo federal quer ser um parceiro do governo dos estados. E o que nós temos percebido, não só com Minas Gerais, mas também com outros estados, é que unidos nós conseguimos fazer frente a esses grandes desafios, como por exemplo, o desafio do crime organizado. Então, quero dizer, governador, que o governo federal e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública estão à disposição para auxiliar o que for possível, essas políticas eficientes contra a criminalidade. É isso, gente. Nós estamos junto com o governo federal e vamos reduzir a criminalidade. Então, vamos lá.